Olá, boa noite! Estão definidos os confrontos às quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ver como ficou o chaveamento e as datas da próxima fase da competição. O Corinthians vai encarar a Chapecoense com a primeira partida sendo realizada na Arena de Itaquera. O vencedor deste duelo encara o ganhador do confronto entre Grêmio e Flamengo, que fazem o jogo decisivo no dia 15 no Maracanã. Na outra chave, Bahia e Palmeiras se enfrentam nos dias 2 e 16 de agosto, com o Verdão decidindo o confronto no Allianz Parque. O vencedor deste duelo encara na SEMI quem sair do embate entre Santos e Cruzeiro, que começam o mata-mata da competição na Vila Belmiro. Bom, boa noite, meninos. Vocês arriscam. Quem vai ser o favorito em cada confronto? Bom, boa noite, Paulinha. Boa noite, Miller. Grande noite para você que acompanha o Gás Esportiva. É claro que favorito, né? Não há certeza de nada, mas dá para apontar favorito sim nos quatro jogos. Corinthians e Chapecoense, indubitavelmente o favoritismo é corintiano. Palmeiras e Bahia, também não há a menor dúvida sobre o favoritismo palmeirense. Santos e Cruzeiro, claro, um grande clássico do futebol nacional. Ainda assim, pelo momento das duas equipes e pelos times que as duas equipes têm, o Cruzeiro é favorito contra o Santos. Aliás, eu disse que tem favoritos nos quatro jogos, né? Mas não, me enganei. Grêmio e Flamengo, é difícil você apontar um favorito. Difícil apontar. É, o Grêmio tem um dos melhores times do Brasil, mas o Flamengo faz a melhor campanha do Campeonato Brasileiro. 27 pontos. Esse aí, vai. Um leve favoritismo, um leve favoritismo do Flamengo. Leve, porque o Grêmio é copeiro. Concorda comigo, Miller? Boa noite. Boa noite, Celso. Eu acho que, não, eu fico com o Grêmio, né? Com o Grêmio? Com o Grêmio. Então, é o que você discorda. Tem uma dinâmica de jogo legal, é bem verdade que o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, perdeu o Vinícius Júnior, que é um grande jogador, mas ganhou o Guerreiro, né? Voltou da Copa do Mundo, inclusive vai jogar contra o São Paulo. E o Grêmio, praticamente, não mudou nada, né? O Arthur já não vinha jogando há muito tempo, né? Então, o Grêmio não mudou o seu estilo de jogo, valoriza muito a posse de bola, né? E consegue matar no cansaço o adversário nessa tal posse de bola. Agora, a gente tem que lembrar, Celso e Paulinha, que o Bahia aprontou para cima do Vasco, né? É verdade. Então, quer dizer, é um time grande, tudo bem que o Vasco não se compara, né, a Palmeiras, mas os jogos são... a Copa do Brasil é bom porque sempre tem surpresas boas no mata-mata. E teve esse retalo, que a gente não sabe como os times se prepararam, né? E o que mais? E Corinthians? Não, o Corinthians, como o Celso falou, é verdade, o Corinthians é favorito aqui e lá. Certo. E Cruzeiro, Cruzeiro e Santos, para mim o Cruzeiro é favorito. Cruzeiro é muito mais time que o Santos, o Santos está passando por essa transição, essa reformulação, está chegando um jogador novo, quer dizer, então essa fase do Santos, décimo quinto no campeonato, acho que o Santos perde para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem mais time que o Santos atualmente. Agora, eles conseguem fazer tudo para, não sei o que pensa o Mineiro a respeito, mas para piorar o campeonato. Não tem mais aquele lance de gol fora. Eu gosto do lance do gol fora, que você obriga o time visitante a sair para o jogo. O segundo jogo ficava melhor. Ficava melhor. Mais aberto, né? Mais aberto, e aí não tem mais esse lance do gol fora. Mais emoção. É, isso eu acho meio lamentável. E se falava, o Miller falava da Copa do Brasil, que tivemos Criciúma campeão da Copa do Brasil. Santo André, campeão da Copa do Brasil. Em cima do Flamengo, no Maracanã. No Maracanã. Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil. Para você ver como realmente não dá para ficar apostando apenas na camisa. Bom, e já que o assunto é a Copa do Brasil, a gente aproveita para lançar esse enquete nessa sexta-feira. Nós queremos saber o seguinte, com o prêmio de 50 milhões de reais ao campeão, os clubes deveriam priorizar a Copa do Brasil? Sim ou não? Dê o seu voto acessando o site gazetesportiva.com. O que vocês acham? Ah, premiação é interessante para o dirigente. O Campeonato Brasileiro é o principal campeonato do país. Isso em qualquer lugar do mundo. O campeonato é o principal. Abrir mão do Campeonato Brasileiro, como fez o Grêmio ano passado com o Renato Gaúcho, eu, sinceramente, não acho legal. Não, com certeza. Claro que se você observar do ponto de vista racional, é um campeonato de tiro curto, que tem a maior premiação e de quebra ainda garante vaga na Libertadores América. Que convenhamos, é mais fácil você chegar a Libertadores América pela Copa do Brasil do que pelo Campeonato Brasileiro. Principalmente esses times que entram agora nessa fase de oitava. Então, Celso, isso que eu acho legal. Até então, quando jogava, já tinha já esse pensamento entre nós jogadores. É o seguinte, olha, é o caminho mais rápido para chegar a uma Libertadores, então vamos priorizar a Copa do Brasil, porque o mata-mata é que nem pênalti, né? Quem estiver no melhor momento, passa para a próxima fase. Então, acredito que essa premiação é muito boa, 50 milhões, né? E os times pensam o mesmo, tem o mesmo pensamento até hoje. Olha, se vencemos a Copa do Brasil, aí a gente relaxa um pouco. É garantido. No Boi Maria, no Campeonato Brasileiro até dezembro, né?